Estou com medo de falar errado. Fala só, Helen. Muito bem, voltamos com o TV Câmara em entrevista. Estava conversando com a Helen aqui durante o intervalo. Vejo que você continuou aí, buscou sua água e continua assistindo a nossa TV Câmara. Muito bem, Helen. A gente estava falando sobre essa questão de as pessoas estarem também preparadas para funcionar, para operar, trabalhar, enfim, nesse modelo em que você tem mais liberdade no seu agir, você tem um líder, não mais um chefe, não é basicamente cumprir ordens, mas compreender por que você está fazendo aquilo. Algumas pessoas podem alegar que não, isso não vai funcionar. As pessoas não têm a responsabilidade para atuar com liberdade. Isso é muito comum a gente escutar. O que você acha disso? Bem, Elton, o papel do líder é também de capacitar e de fazer com que a sua equipe, ela trabalha para um bem comum. Cabe ao profissional a responsabilidade e a ética em relação ao seu trabalho. Mas o papel do líder também é esse, de cuidar ali também da sua equipe. Então, eu percebo assim, claro, existe a questão quando existe o chefe, ou ainda existe, né, alguns, né, do chefe e seus subordinados, será que a pessoa também abaixa a cabeça? Será que ela gosta? Será que o profissional, ele gosta de sentir naquela situação também de, ah, tem um chefe assim, assim, assado, que só manda em mim, só quer saber disso e disso e disso? Já tive experiências de um grupo grande, de uma equipe muito grande e que foi super tranquilo, assim, da questão da equipe mesmo, de trabalhar. Eu como papel, eu como líder daquela equipe, era uma equipe de 30 pessoas, e eram estagiários que estavam ali aprendendo. Então, acho que cabe à pessoa que está como no papel de líder passar para aquelas pessoas a responsabilidade do seu trabalho, porque sem você, o resultado, ele não é satisfatório, ele não é 100%, vai faltar uma parte dele. Então, você tem a responsabilidade, como profissional, de ajudar aquela equipe para poder entregar 100%. Elin, qualquer um pode se tornar um chefe, qualquer um pode se tornar um líder? Eu acredito que trabalhando, desenvolvendo, se capacitando, entendendo um pouco mais do seu ser mesmo. As pessoas precisam um pouco entender a parte, só entender o seu interior mesmo, sabe, para poder se tornar um chefe ou um líder. O líder ainda mais, porque ele precisa, você não pode ter aquela questão da autoridade, você precisa entender que você tem que repartir. E para algumas pessoas isso não é muito fácil, de saber que eu sou melhor, só eu sei fazer, você tem que entender que o próximo também sabe fazer, talvez até melhor que você. Ninguém é igual a você, tem algumas pessoas que não são tão boas, e tem outras que são melhores. Por isso que eu acredito que o papel do líder, de uma liderança, de um grupo que tem o seu subordinado, tem os subordinados e tem os seus superiores. Quando o superior é um líder, acredito que o resultado é sempre positivo. Então, precisa se capacitar, precisa entender um pouco mais de si, estudar para poder se tornar um líder. Eu acredito que sim, as pessoas têm a capacidade de se tornarem um líder, com certeza, dentro da área que atuam. Qual que seria, para quem está assistindo o programa e está se identificando aí com uma ou com outra forma de... Quais seriam as características, então, de um líder num ambiente, assim, de trabalho? O que ele deve considerar? Quais seriam algumas características comuns a que todo líder deve se ater? Primeiro, eu acredito que é o cuidado mesmo com a pessoa. Assim, ele tem que entender, permitir que aquele contribua, que a sua equipe contribua com o trabalho, permitir que as ideias dadas pela sua equipe, é valiosa, tem, 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 permite que o trabalho, ele flua, sim. Mas, ele precisa, assim, dentro de uma equipe, é necessário que o líder, ele preserve essa questão da cumplicidade e da motivação também. Mas, acho que é essa, o líder, ele precisa entender e permitir que a equipe, ela trabalhe mesmo. Botar as pessoas, assim, no centro do processo. Sim. É um bom começo. Sim. E a gente vê hoje também, quer dizer, como é que é, um dos desafios hoje do mundo moderno é lidar com a diversidade, em todos os sentidos, né? E a diversidade no ambiente de trabalho também não é diferente. Como que a gente lida com essa diversidade? São pessoas muito diferentes, com credos diferentes, origens diferentes. As empresas, só que, ao mesmo tempo, a empresa, o órgão público, tem os seus valores, tem a sua missão. Como que a gente consegue conformar toda essa diversidade num mesmo espaço para desempenhar um mesmo trabalho? Linkar essas duas coisas, né, Elton? Bem, eu acredito que não pode haver, não deve haver o pré-conceito daquelas pessoas, né? De um com o outro, né? O trabalho, ele precisa ser executado, mas para que não, o que a gente já havia falado, a questão dos conflitos, né? Por que que tem conflito? Porque a pessoa não aceita o que o outro é, né? Ela precisa entender que é uma pessoa como ela, que vem de uma cultura um pouco diferente, que tem algumas crenças, né, diferentes, alguns pensamentos diferentes. Mas para que tenha um relacionamento, para que seja, precisa ser aceito, né? E eu acredito que o pré-conceito que é feito das pessoas, eu não posso te julgar pelo que você é. Acredito que é a questão do julgamento também, acho que isso deve ser colocado de lado também, em relação às pessoas. Você acha que, de alguma forma, é possível, então, deixando esse julgamento de lado, é possível que a gente chegue mais próximo de uma harmonia, mesmo com todas essas diferenças entre as pessoas? Acho que a ideia da organização consegue suplantar isso, ou também é importante que tenha essa diferença, essa diversidade? Não, é importante que tenha, é importante, porque cada um contribui com um conhecimento, com a sua história de vida. É super importante, mas acredito que o julgamento, o preconceito feito por aquela... O julgamento mesmo, apontar que aquela pessoa é assim, assim... Isso eu acredito que é antiético, né? Então, essa questão do julgar, né? Mas que tenha a diversidade. Eu sou diferente de alguns, porque eu sou mineira, né? Tem algumas diferenças aqui para dentro do estado de São Paulo. Então, por que você vai me julgar? Será que eu não tenho com o que contribuir para a organização? Então, eu venho de uma cultura diferente, de uma criação completamente diferente de algumas pessoas, com crenças mesmo, a questão da religiosidade, de algumas coisas que eu acredito. Mas eu acredito que todos tenham com o que contribuir, independente da sua história de vida. A gente tem que respeitar. Acho que a primeira coisa, a primeira palavra, que é o respeitar, depois o não julgar, não fazer um preconceito daquela pessoa. Pegando aí esse gancho do respeito, que é um valor importante para o ambiente de trabalho, quais seriam hoje outras características que são valorizadas para um profissional? Para além daquilo que ele sabe fazer, daquilo que ele se capacitou, a sua formação universitária ou sua formação técnica, que outras características são importantes, são fundamentais para que a pessoa possa ter um bom desempenho e ter sucesso na carreira que escolheu? Além do respeito, tem a questão do comprometimento, da responsabilidade com o ambiente de trabalho, com os materiais de trabalho, a questão do comprometimento dele de querer fazer aquilo, querer sempre o melhor. Eu acredito que, de imediato, o respeito realmente é primordial. Mas a questão da amizade também, ela precisa ter a alegria, a pessoa extrovertida também, de querer trabalhar, a vontade de trabalhar, de querer se relacionar também com outras pessoas. A ausência de uma característica dessa, mesmo que a pessoa execute bem a sua função, tecnicamente tenha muita capacidade, ela acaba sendo prejudicada ao longo do tempo, por não saber trabalhar em grupo, por ser uma pessoa que tem dificuldade em relacionamento interpessoal. Isso prejudica, a gente não consegue separar uma coisa da outra, você acredita? Eu acredito que atrapalha, não prejudica, mas atrapalha. Porque, querendo ou não, se eu trabalho dentro de um departamento e você em outro, a gente vai ter alguma interação dentro da organização. Então, se eu sou uma pessoa introvertida, independente do departamento que eu faça parte, do cargo que eu exerça, eu preciso ter um contato com o outro, com você que eu encontro pelo corredor, com uma outra pessoa. Eu acredito também que a questão do relacionamento, ele tem que ser comum, no nosso caso, da Câmara, do presidente, as pessoas que trabalham com serviços gerais. Então, você tem que tratar as pessoas da mesma forma, não tem que ter, ah, só porque uma pessoa trabalha com serviços gerais, eu vou tratar diferente, vou tratar o presidente de uma outra forma. Tem que ser o mesmo tipo de relacionamento, a mesma forma de interação. Se você brinca com um, brinca com o outro. Se você trata a outra com respeito, trate o outro também. Então, eu acredito que tenha que ter essa igualdade de relacionamento também, para que tenha um ambiente harmônico. e essa, quando eu falo da questão da pessoa ser introvertida, ser muito, uma pessoa expansiva, não precisa ser totalmente expansiva, porque ela pode ser também, assim, o excesso, ele atrapalha. Eu acredito que o excesso, ele atrapalha. Então, você tem que ser na medida, um pouco de cada coisa. Eu acho que trazer a responsabilidade do trabalho, você ter uma imagem de responsável com o seu trabalho, mas no momento de social, até mesmo no horário do seu almoço, no horário de um café, alguma coisa assim, você brincar um pouco. Isso é saudável, sabe? Não só por questão do ambiente de trabalho, mas pensando na pessoa em si mesmo. É saudável para a pessoa sorrir um pouco. Quem não gosta de sorrir? Quem não gosta de receber um sorriso? Muito bem. Essa foi a Ellen Adalice. A Adalice. Eu falei o seu nome errado, o programa inteiro. Sorte que ela é dos recursos humanos e ela vai me perdoar por isso. Ela é uma visão mais integral. Ellen, muito obrigado pela sua participação. Conversamos hoje sobre a questão dos recursos humanos, não só no serviço público, mas também na iniciativa privada, algumas questões aí relacionadas ao mundo do trabalho e das relações interpessoais nesses espaços. Agradeço a sua presença. Obrigada pelo convite. Deixo para você, se você quiser fazer algum agradecimento final ou mais alguma coisa que você queira acrescentar. Agradeço a equipe pelo cuidado, agradeço o seu convite por poder participar e de poder falar um pouco sobre o Departamento de Recursos Humanos que está sendo criado, está sendo desenvolvido, surgindo mesmo na Câmara depois de seis décadas sem esse cuidado mesmo com o capital humano. agradeço a abertura das pessoas aqui na Câmara de poder permitir que a gente tenha esse cuidado um pouco mais próximo com elas. Está jóia. É isso. Para encerrar, eu vou ler aqui uma frase do grande Paulo Bevilacqua, que é um pensador contemporâneo, que ele diz que feliz é aquele que faz o que gosta, pois não trabalha, se realiza. Muito obrigado pela sua audiência, ficamos aqui e até o próximo encontro.